Bruno, na noite desta quarta-feira, um morador aqui de Sorriso foi assaltado por dois indivíduos armados. O crime aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos. O morador reside na avenida Tancredo Neves e contou à polícia militar que foi acionada posteriormente ao crime que ele teria saído com uma mulher que ele conhecia há pouco tempo, teria saído com ela para jantar e foi para sua casa e deixou essa mulher na sala da sua residência e se dirigiu para o banheiro para tomar banho. Logo que ele saiu do banheiro, ele escutou um barulho e aí ele foi verificado que se tratava esse barulho e imediatamente ele foi rendido por dois bandidos. Um deles estava armado e anunciou o assalto. Os bandidos fizeram com que ele abrisse o cofre que tinha lá na sua casa. De dentro do cofre, eles subtraíram um revólver calibre 38. E depois disso, eles deram ainda uma coronhada na cabeça da vítima, que acabou caindo no chão. Um funcionário que mora do lado da residência da vítima ouviu a movimentação e acendeu a luz da sua casa. Foi nesse momento que os bandidos se assustaram e fugiram do local, deixando esse simulacro aqui de uma pistola, esse simulacro de arma de fogo, que foi a arma que eles utilizaram para render a vítima. Então, eles fugiram com o revólver da vítima, um revólver calibre 38, e deixaram cair essa arma de brinquedo que imita uma pistola. Ela é bastante parecida com uma pistola, mas se a gente olhar bem de pertinho, é possível perceber que se trata de uma arma de brinquedo, né, Bruno? Bom, e outra coisa que chama atenção é que a vítima não viu mais a mulher que ele havia levado para dentro da sua casa, indicando, então, que essa mulher, né, que ele teria saído para jantar, estaria junto com os bandidos e teria justamente aberto a porta da casa da vítima para que eles entrassem aí e cometessem esse crime, Bruno. Bom, então é isso. A vítima comunicou à polícia militar que foi até o local e agora faz buscas, né, para tentar identificar quem seriam os autores de mais este assalto registrado aqui em Sorriso. Eu volto com você no estúdio com imagens de Rafael Souza e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.